Olá, pessoal! A semana começou com forte aversão ao risco. A gente viu ali queda de 12% do Nikkei no Japão e também queda de 3% do S&P e do Nasdaq. E depois, nos dias seguintes, a gente viu recuperação. O que o investidor pode fazer nesses momentos de forte volatilidade? Deve comprar ações que estão mais baratas neste momento ou ir para ativos de menos risco? Descubra agora, no Radar da Semana, com Gerson Zan Lorenzi e Felipe Miranda. Eu sou Marcelle Gutierrez e, como já anunciei aí, a gente vai falar hoje bem dessa estratégia, né? O que fazer em momentos de volatilidade. Então, aqui, Gerson Zan Lorenzi, que é o parceiro de podcast, mas hoje vai estar ali mais respondendo, né, Gerson? É isso, eu estou na frigideira aqui também. E Felipe Miranda aqui com a gente, que é sócio-fundador e estrategista-chefe da Empiricus. Obrigado pelo convite, o prazer estar aqui, Marcelle e Gerson, aprender com vocês e trocar essa ideia. Vai ser um barato. Vamos lá tentar dar o caminho, né, das pedras ali para o investidor nesses momentos estranhos, voláteis, né? Como não entrar em pânico. Então, vamos lá. Eu queria entender aí com vocês, para começar o nosso papo, como que foi a segunda-feira, né? A gente viu, as notícias foram ali na madrugada, de domingo para segunda. A gente já amanheceu com essa forte queda no Japão. Como que vocês seguiram ali o longo do dia, né? Os clientes muito ansiosos ali na mesa, Gerson? É, eu acho que a gente até tem comentado, os finais de semana têm sido super agitados, né? Então, até a turma tem diminuído posição na sexta já, de olho nos finais de semana, né? Seja por questões geopolíticas, seja por questões de eleições ou eventos que eventualmente têm trazido bastante volatilidade. Exo, o que a gente está acostumado a acompanhar, que é a temporada de balanços, dados, que normalmente são dia de semana. Mas acho que, naturalmente, o que a gente tem olhado também é que esse nível de volatilidade tem ficado, de alguma maneira, mais comum no mercado. A gente olha antes da pandemia, a gente tinha grandes eventos, claro, como tivemos grandes crises, etc., mas eram mais espaçados. Quando a gente olha pós-pandemia, com toda essa reprecificação de juros, de inflação, esse reopening, escalada de conflitos armados, que era uma coisa que não existia já há bastante tempo, a gente começou a ver um nível de volatilidade maior nos ativos. Até a gente está em agosto e dá para dizer que o Fed pivotou duas vezes, né? Então, a gente começou o ano com seis cortes precificados, chegou a precificar alto, agora voltou a precificar num curto espaço de tempo. Isso, obviamente, traz mais volatilidade. Então, o evento de domingo, segundo ali, ele é basicamente uma somatória de fatores. O mercado já vinha mais estranho, vamos dizer assim, desde 506, com essa preocupação da recessão nos Estados Unidos, que eu também acho que é um pouco exagerado esse movimento, um pouco de pânico ali, eu acho, dos investidores. E o mercado, geralmente, ele é mais exagerado para os dois lados. Quando ele está otimista, ele fica cego, que a gente fala. Também, quando ele está pessimista, parece que o mundo vai acabar. A turma chegou a falar que o Fed tinha que chamar uma reunião de emergência para eventualmente cortar juros no dia seguinte. Então, acho que é natural, acho que a primeira dica é sempre dar uma filtrada no que você está lendo ali e o mercado, normalmente, é um pêndulo que fica no meio. ali no final do dia. Então, o mercado abriu, óbvio, na segunda, já dormiu na sexta um pouco mais tenso com essa preocupação em relação à recessão nos Estados Unidos. A gente teve essa questão desse carry trade, que é essa palavra que basicamente é uma operação que já existe, que está bem intensa nos portfólios já há algumas décadas, que é basicamente ator de emprestar dinheiro no Japão e aplicar em outros mercados. Com esse dinheiro ficando mais caro, talvez, com uma possibilidade, um ciclo de alta de um Japão, a turma achou que era melhor começar a estopar esse movimento. Você acorda no mercado mais ilíquido, só tinha o Nikkei e o Bitcoin abertos. A turma já vinha preocupada da sexta-feira, obviamente. O movimento fica bem exagerado. E aí, o que a gente percebe é, assim, não é uma regra, mas historicamente, quem começa de manhã, na segunda de manhã, quando tem eventos como esse, e tenta ser mais frio, se dá bem. O mercado sempre começa mais desesperado, com pouca conta para fazer, com pouca notícia para ler, e aí os envolvimentos são mais exagerados. Você vê que ao longo do dia esse movimento vai se dissipando. Na base gráfica tem isso, que a gente fala de fechar o gap. O mercado, geralmente, depois ele assimila um pouco mais de risco. E foi o que aconteceu. Os ativos fecharam a segunda muito melhor do que abriram e foram normalizando ao longo da semana. O próprio Banco Central do Japão falou e tal. Mas aí, eu, na mesa, sempre tento... Às vezes a gente erra, óbvio, né? Mas, historicamente, probabilidade joga a favor que não tenta pegar a faca caindo, né? E não tomar a decisão enquanto todo mundo está na emoção. Então, é um pouco do que a gente viu ali no calor. É óbvio que eu brinco, né? Os grupos de WhatsApp inflamam, né? Eu lembro no morning call de segunda, a pessoa perguntando. Vai ter quantos security breaks no Brasil? Ou seja, afirmando o que iam ter, perguntando se ia chegar no terceiro. O mercado abriu caindo a um e meio, dois. Então, assim, cuidado, né? Com esse tipo de informação. Então, poxa, né? Comprei o nosso morning call. Pô, o Felipe tem lá o áudio que ele manda de manhã, é excepcional. Cuidado com a informação que a gente consome. Porque ela inflama a gente e faz a gente tomar, normalmente, decisões erradas. E você, Felipe? Como que foi a segunda-feira ali? Como que vocês viram? Olha, acho que... Tentar separar um pouquinho. Acho que o Gerson foi muito feliz, né? Dizendo que a segunda-feira, ela é uma sequência de eventos que começaram ali, fundamentalmente, na quinta. Tentar separar um pouco do que é ruído, o que é sinal, o que foi a segunda-feira e o que é o trend um pouco mais de médio prazo. Acho que está acontecendo uma coisa que eu acho muito importante no mercado, que eu acho, de fato, que é uma mudança de paradigma. Desde janeiro de 2022 no mundo, no Brasil, desde julho de 2021, a gente debate inflação, juro pra cima e os Estados Unidos, esse excepcionalismo americano, dragando recursos. E um tópico menor dessa história, mas muito importante também, big techs americanas também dragando recursos. Esses foram os dois grandes inimigos de mercados emergentes, os grandes inimigos brasileiros, além dos nossos próprios, que criamos alguns fantasmas aqui no meio do caminho, mas, fundamentalmente, a gente sofreu muito com esses dois grandes competidores. E é natural, mercado emergente, você compra normalmente pra ter o carry, pra você ter esse carrego do juro alto, ou pra você ter mais crescimento. Olha, se o juro do bondo JP Morgan é 6,5, eu não vou olhar praquele mercado emergente lá, que eu conheço muito mais ou menos e tal, posso ficar aqui e estacionar o meu carro aqui. E a outra coisa é se o crescimento de inteligência artificial do lucro da NVIDIA é muito maior do que o lucro da localiza, pra que eu vou lá me meter a olhar a ação de mercado emergente? Então, a gente tinha esses dois grandes inimigos, e os dois grandes atratividades dos mercados emergentes foram, de alguma forma, enfraquecidos. O que acontece de quinta pra cá é que o mercado muda a discussão de superaquecimento, eventualmente, ou juros mais altos, ou higher for longer, alto por mais tempo, pra uma discussão de, será que vai ter recessão nos Estados Unidos? O ISM, depois o initial claims, na sexta-feira, com o Employment Reports. Então, a gente migra a discussão pra... É juros pra baixo. O Powell já tinha sinalizado isso na quarta, que cortaria setembro, mas a interpretação foi de que, se ele soubesse dos dados de sexta-feira, ele já teria cortado na quarta. Então, mudamos o mundo. O mundo que subiu taxa de juros, tirou a liquidez global, vai ser o mundo que vai agora prover liquidez. O FED vai prover liquidez pro mundo, e, em paralelo, as techs também entraram na sua própria correção. Seja porque o juro menor é pra você comprar outras coisas, pra comprar quem é sensível à queda de taxa de juros, que não é o caso das big techs, um movimento que já tinha se iniciado em julho, esse rotation trade, de você vender o que é big tech pra comprar small caps nos Estados Unidos, e que, também, por razões idiosincráticas, as big techs também emitiram sinais de preocupação. Não necessariamente os balanços em si, tirando Tesla e Amazon, que tiveram problemas nos resultados em si, mas as outras, uma preocupação grande com o nível de capex associado à inteligência artificial. Então, pô, esse tema aqui é muito legal, certamente isso aqui vai mudar o mundo, mas se você vai fazer 19 bilhões de dólares no trimestre de capex pra isso, o que vai sobrar de fluxo pro acionista. Ah, tá bom, aí ele matura esse capex. E aí, vai ter que fazer um novo. Uma corrida eterna atrás do rabo. Então, mudou bastante o jogo. Os dois grandes inimigos, eles saíram de cena, então, embora tivesse gerado muita volatilidade, o Brasil performou bem no geral. O combo cíclico doméstico, tirando, se limpar esse comote, mas o combo cíclico doméstico, subiu quinta e sexta. Sim. Segunda foi diferente, porque entrou um elemento que eu acho muito técnico nessa história, que é a alavancagem associada à Japão. E o Taleb é um cara que a gente gosta muito, na verdade é bem natural isso daqui, você passou 30 anos com juros zero, e quantitativism, jogando dinheiro na economia, na hora que você reverte essa história, vem 30 anos na sua cabeça. E aí... Era um trade consenso, todo mundo tinha essa operação. Todo mundo tinha, por anos e anos, né, e ganhou dinheiro até que você deixa de ganhar. Então, primeira lição, acho que da segunda-feira, né, quando todo mundo entrar em pânico, você não pode entrar em pânico, porque a gente já recuperou boa parte daquela história. A segunda coisa, é que você também não pode ficar pelo caminho, né, essas histórias de trade, que você está short em vol, que você está vendido em volatilidade, isso vai te dando dinheiro, vai te dando dinheiro, de repente você é tirado do jogo. Eu vi que subiu 160% no dia, depois já tomou. E matou o fundo sistemático. Exatamente. Teve muito fundo aqui no Brasil, inclusive caiu 5, 6,4% no dia. E teve gente que entregou anos de retorno. Esses fundos sistemáticos, você estava vendido em volatilidade, se apropriando de um yieldzinho pequeno, você vai ganhando dinheiro por muito tempo. De repente você entrega tudo. Então, esse é o grande perigo, né? Ah, vou aqui vender col fora do dinheiro, vender put fora do dinheiro e tal. Às vezes é uma vez só. É raro o que acontece. É raro, mas te tira do jogo. Você tem que permanecer no jogo. A gente brinca em vender vol, é igual você empurrar uma mola, né? Quanto mais você empurra, mais ela fica tensionada. A hora que ela solta, a força contrária é muito forte, né? Pois é. Então, e aí, depois de terça-feira, lá o Shida disse que, não, a gente não vai subir juros mais no Japão enquanto o mercado estiver muito volátil. Então, a coisa deu uma boa acalmada. E os indicadores, desde então, saiu o ASM de serviços na segunda-feira nos Estados Unidos indicando recuperação. e acabou de sair aqui, enquanto a gente grava, o Initial Claims também, um nível menor de pedidos de auxílio. Então, assim, parece que não é recessão nos Estados Unidos e parece que esse ajuste no Iene, ele vai ser, embora ele ainda precisa ser feito, ele vai ser mais moderado. Então, o que eu acho? São dois grandes Cs aqui, né? C. O FED não... Se não for percebida uma recessão dura nos Estados Unidos, esse ambiente de juros menores e de menor atratividade relativa das big techs é muito bom para todo o resto. Então, tudo que a gente sofreu de julho de 2021 até agora é cartilha oposta. É claro que tem três Cs aqui, vai. Um é que os Estados Unidos não entram em uma recessão brutal, porque não adianta corte de juros também, recessão brutal... Vai dragar todo mundo junto. Os lucros vão lá para baixo, o crédito seca, você sofre, não tem muito jeito. Não pode continuar essa desalavancagem ela pode até acontecer essa desalavancagem com o I.N. gradual, mas ela não pode ser súbita como foi na segunda-feira. E o Brasil também não pode capotar na reta aqui, né? Inventar de fazer maluquices e tal, de estourar o fiscal, que seria um problema. São três Cs importantes, mas o meu cenário base é esse. Acho que a gente tem uma desaceleração importante nos Estados Unidos, mas não uma recessão brutal. Acho que o choque no I.N. pessoal deu uma assustada. E acho que o fiscal brasileiro tem seríssimos problemas, mas na margem não acho que a gente explode. Acho que é o contrário. As notícias deixaram de ser tão negativas e o mercado se move na margem, não no nível. Portanto, com diversificação, com responsabilidade, com um horizonte de longo prazo, dentro do perfil de risco que a sua preferência individual comporta, eu acho que as coisas podem caminhar muito melhores nesse segundo semestre. E o Brasil tem se destacado positivamente nesse movimento. Eu acho que só um ponto importante aqui também nessa linha é que no outro lado do espelho que a gente falou um pouco de big tax e balanço, o Brasil tem uma parada de balanço que a gente viu até agora muito boa. Então, saíram aí os grandes bancos, as empresas de utilities divulgando o resultado também. O banco, inclusive, reviu o target pricing de Sabest para R$130, R$132, se eu não me engano. Então, eu acho que do outro lado, a gente está com a bolsa aí super barata e na parte de fundamentos, as empresas estão fazendo um ótimo devido de casa. Desalavancadas, com bastante receito operacional, eu estava vendo o Retrobras de Vugão ontem à noite e essa queda da Selic de quase 14 para 10,5 já deu, já tem dado em todas as empresas um resultado alto. Porque lembrando que despesa financeira é lucro. Então, você reduz despesa financeira e você automaticamente aumenta o resultado, é na veia esse número. E, pô, você pensar em empresas que têm 1 bi, 2 bi de dívida, o cara ter 300 bips de corte, muda bastante o seu resultado e começa a aparecer agora, porque a Selic vem sendo cortada ali no conta gota. Então, acho que esse ponto dá um pouco mais de conforto também aqui. Um outro ponto também que a gente está do mercado, o mercado está mais ilíquido aqui. Então, isso também deixa a porta mais estreita para os dois lados. O que a gente quer dizer é, se a turma voltar um pouquinho ali, nem precisa chegar na média de alocação, um pouco só a mais do que já está hoje, a gente pode ter um movimento parecido com o novembro do ano passado, muito rápido. Nisso, dada a liquidez mais reduzida aqui do mercado e esse preço muito atrativo, oito vezes aí lucro, grandes empresas entregando resultados, entregando dividendos. Então, acho que esse é um ponto importante para a gente que está ali no mundo de bolsa, que tenta sair dos grupos de WhatsApp e olhar os relatórios contábeis das companhias. A gente tem ficado feliz com quem a gente tem visto na entrega das empresas. Legal. Só para dar uma relembrada aqui nos nossos ouvintes, isso que a gente comentou da alta de juros do Banco Central japonês foi para 0,25%. A gente pensar, comparando com o Brasil, parece mínimo. E, na quinta, somando quinta, sexta e segunda-feira, o Nikkei caiu 19,6% em três dias. E outro dado que você também comentou, Felipe, os pedidos de seguro-desemprego que saíram nesta quinta-feira de manhã nos Estados Unidos, ficaram em 233 mil na semana passada, um pouquinho abaixo do esperado pelo mercado de 240 mil. E eu queria entrar, já que o Gerson já puxou essa coisa do investidor estrangeiro, então detalhar um pouco mais como vocês estão vendo essa questão de fluxo, como que está a perspectiva. A gente viu até junho saída do investidor estrangeiro da Bolsa Brasileira. em julho já teve uma recuperação, a gente viu entrada, óbvio, teve a oferta de ações da Sabesp, que dá um volume ali, mas mesmo se tirar a oferta de ações, teve entrada do fluxo estrangeiro. Então, qual que é a importância desse tipo de investidor, o gringo, aqui para a gente e qual que é a perspectiva, como que vocês estão vendo? Acho que esse camarada é fundamental para o nosso mercado aqui e eu acho que isso conecta com um pouco do que o Felipe explicou. Não foi à toa que esse fluxo em julho foi melhor. Essa conversa que ele explicou desse rotation que está acontecendo lá fora, a turma realizando um pouco de Big Tech, olhando um pouco mais outras empresas. Essa, historicamente, o Brasil e a minha gente performam bem quando os Estados Unidos cortam juros e hoje há um consenso, discute muito mais a velocidade e o tamanho do que quando, setembro parece muito... Então, isso tudo fez a turma voltar a olhar um pouquinho aqui para a gente. Eu acho que é bem verdade que a gente precisa fazer nosso TV de casa aqui nisso. Acho que, de novo, as empresas estão preparadas, a gente tem um mercado razoavelmente líquido comparado com os emergentes, a gente está barato. Hoje a gente vê México e Índia, por exemplo, Índia é muito mais cara que a gente, o México tem um mercado bem mais líquido, bem menor. Então, a gente estaria em destaque aqui se você fosse pensar em emergentes, mas, de novo, o News Flow deu uma reduzida aparentemente também sobre fiscal, sobre críticas ao mercado. A gente teve uma redução de ruídos que eu acho que é positiva. A gente realmente tem essa preocupação só talvez aqui que o câmbio. O câmbio preocupa um pouco, a gente viu ali o Mata do Copão Dura dessa semana, de maneira correta, a trajetória de inflação está um pouco ainda preocupante, mas eu acho que a gente vai desenhando um cenário para receber esse fluxo. A gente viu, acho que Sabesp foi um case positivo, um News Flow positivo, o Brasil entra nos holofotes com uma notícia boa, foi uma das maiores transações recentes de M&A, de M&A, desculpa, de mercado de capitais com muita demanda de vitor estrangeiro, pessoas que a gente olha lá fora, fundos grandes, fundos conhecidos, a turma que já investiu muito em Brasil voltando a olhar para a gente, então acho que é um bom sinal também. Eu acho que talvez tem alguns pontos ali fora também que a turma está de olho, a eleição nos Estados Unidos vai ganhar mais corpo daqui para frente, a gente tem visto a Câmara ganhando espaço também ali nas últimas pesquisas, daqui a pouco começam os debates, aí o mundo realmente fica mais apertado, tem eleições municipais aqui no Brasil, que é um ponto importante também, então a gente tem uma janela curta de Brasília, a gente tem mais um mês e meio, dois meses de Brasília para tentar aprovar alguma coisa, então os ruídos estão aí, mas é que a gente sempre brinca, a gente só tem essa oportunidade de preço porque tem ruídos, se estivesse sem ruídos a gente não estaria com tanta oportunidade às vezes de alocar, mas eu acho que a gente precisa do gringo até porque ainda olhando para o resto do cenário local, do tripé aqui, pessoas físicas acabam chegando um pouquinho depois ainda nessas operações infelizmente e os fundos ainda tomando alguns resgates não estão conseguindo montar as posições que eu tenho certeza de qualquer gestora que gostaria de estar montando posição nesse patamar de preço, mas ainda não conseguiu ter um fluxo positivo de resgate. E você, Felipe, como que está vendo aí? É sempre difícil você tentar antever, antecipar o comportamento do fluxo porque esse negócio é bastante arisco e bastante imprevisível mesmo, mas eu concordo muito com o Gerson, acho que o gringo tem uma importância enorme no mercado de capitais e nesse momento talvez uma importância maior até do que a importância histórica dele, justamente porque ele é o único cara que pode no curto prazo mudar o ponteiro aqui. Ele está com fôlego. Ele está com fôlego e o Brasil ficou pequeno, o volume está baixo, tudo é trilhão nos Estados Unidos agora, vou diminuir 1% da posição em NVIDIA e é 30 bilhões de dólares. Então, ficou um negócio gigante. e aqui o fundo toma resgate todo dia, um histórico ruim de bolsa, então o papo de bolsa é um papo ruim circunstancialmente para ter e pessoa física ainda muito atraída pelos incentivados e pelo juro que caiu, mas ainda é alto e com as incertezas todas nossas. Então, acho que a gente vai precisar do gringo e eu acho que a tendência é mesmo que a continuar o que está acontecendo, eu acho que o gringo deve vir sim e de novo, não precisamos de muita coisa. É isso, mercados emergentes voltam a ser um tema, pelo que a gente falou no começo aqui e aí a gente meio ganha por WO também. A China está meio ininvestível, a Rússia, o Brasil tem seus problemas, mas a Rússia não é que está legal também. Aí você tem a Índia que estava bacana, mas a eleição recente foi uma eleição que dificulta a continuidade das reformas estruturantes e liberalizantes que estavam acontecendo no regime do Modi e o México com uma eleição muito à esquerda com medo de que vá se mudar a forma de eleição da Suprema Corte e que, se a gente está discutindo recessão nos Estados Unidos, todo o excepcionalismo americano que beneficiou o México nos últimos anos, agora pode ser o contrário. O México, em tese, sofreria mais com a eventual desaceleração da economia americana. O Brasil barato e que está todo mundo meio under em Brasil, todo mundo meio, o Brasil está meio aleijado desse fluxo. Então, pouca alocação, barato e com as empresas entregando. Me parece que a gente é o candidato para absorver uma parte pequena, mas que para a gente já é muito significativa desse fluxo estrangeiro. E mais, eu acho aqui que a gente tem uma composição que o gringo vai começar a olhar nessa alocação. O Brasil precisa fazer a lição de caso, acho que o Gerson foi muito feliz no que ele disse, claro, mas vai começar uma história assim, bom, se o Brasil fizer a lição de casa, é o cenário bom. O cenário bom é o cenário bom, ele prescinde de explicações. Agora, e o cenário ruim? Se o Brasil não faz a lição de casa, o que vai acontecer? Provavelmente, o dólar vai para 7, o Banco Central vai ter que subir a taxa Selic e a popularidade do governo cairia. Você chegaria na cara da eleição de 26 com um governo impopular, muito provavelmente, com a oposição, caso não seja feita a lição de casa, caso se contrate uma recessão com um governo impopular. E aí você teria a oposição ganhando peso com um discurso de que privatizou a Sabesp, de que fez regime liberal, que fez um regime fiscal, e isso evitou uma recessão contrária, foi uma maior prosperidade do que essa história. E aí você teria eventualmente uma eleição de quem não causou aquela recessão. Em sendo o caso, o mercado já vai antecipar essa história em 2026. E você teria todo esse regime pró-mercado por quatro anos, eventualmente, mais que tão assim. Seria um ano ruim para nove anos bons. Pô, é um trade que você troca um ano ruim por nove bons, me parece que é razoável. Então, assim, o cenário bom é o cenário ruim. Desculpa, o cenário bom é o cenário bom. E o cenário ruim é um cenário que contrata um super ciclo. Então, nesse downside aqui eu topo. Então, acho que isso inclusive incentiva a um certo bom comportamento, empurra na direção de se fazer a lição de casa. por pragmatismo. O Congresso também tem se mostrado não é brilhante, mas que permite ali um certo conservadorismo de uma situação fiscal razoável. O tecido empresarial pressiona, a elite intelectual ainda é interessada no Brasil, diferente do que aconteceu na Venezuela e na Argentina, que todo mundo já se mandou. Então, eu acho que temos condições aqui de minimamente fazer o nosso dever de casa para que a gente atraia essa parte do fluxo gringo, sim. E até falando do fluxo gringo, eu peguei aqui os dados da B3, na segunda-feira, o dia ainda a volatilidade, o fluxo líquido, a diferença entre compras e vendas na B3, ele ficou positivo em 81 milhões de reais no mercado secundário. Então, um pouquinho, não dá para ler muita coisa, mas um dia ruim. É sintomático, se fosse em outros momentos que todo mundo temia circuit breaker, você me falar que se fosse um pouquinho negativo, eu já acharia a notícia boa. Então, um pouquinho positivo. Eu acho uma... É, dia ruim, gringo tira 3, 4 bilhões no dia, o cara está com 81 para cima. É, e o Ibovespa na segunda-feira, ele caiu 0,5%, não foi muito ali no fim do dia. A gente sempre reforça aqui, o Ibovespa é um péssimo termômetro para a gente ficar vendo se a gente está ganhando ou perdendo em ações. Dá essa concentração do índice, a gente até vê o Ibovespa de lado, mas os fundos com uma grande performance, o setor, a economia real aqui indo super bem essa semana, o varejo foi super bem, com balança, etc. Só que, infelizmente, o que está nos jornais é Ibovespa perde para o CDI, Ibovespa é o pior investimento do ano, mas Ibovespa vai ter um peso monumental de vale que está sendo dragada pela China e Petrobras, que tem N e outras razões aqui que a gente conhece. Então, assim, não use o Ibovespa para tomar decisão se você compra ou vende ou aloca seu portfólio, mais risco do seu portfólio. Usem bons fundos, boas carteiras recomendadas, que é onde, basicamente, você consegue ter um terrômetro melhor sobre esse mercado, porque você não é muito humil para olhar só o Ibovespa, ele é muito concentrado em poucas ações. Eu queria voltar um pouco em Estados Unidos. A gente chegou a falar em alguns programas, Gerson, que poderia estar rolando uma rotação lá fora, o pessoal realizando um pouco ali em tecnologia e indo mais para as empresas de velho, bancos, commodities e tal. Vocês veem esse movimento lá ainda? Isso está acontecendo? Como que está? Isso está acontecendo desde o final de junho. Nos últimos dias, com essa maior aversão a risco, principalmente o que é small cap, small cap está associado ao maior fator de risco, isso sofreu também. Mas se o trend for esse, se resolvemos aqui minimamente a questão do IEN e não vamos caminhar para uma recessão brutal, eu acho que isso deveria continuar. E por uma circunstância da vida ruim, que é o Brasil não está na fronteira tecnológica global, a gente é um país de commodities com um setor financeiro bem desenvolvido, aí umas boas jazidas de minério de ferro, boas reservas de petróleo e boas florestas para fazer celulose, por uma razão meio torta, a gente pode se beneficiar dessa migração fortemente, porque o que a gente é, a gente não é muito diferente do índice, muito mais parecido com a Dow Jones do que com a Nasdaq, que é quem performou melhor nessa história. Então, essa rotação tem acontecido, eu acho que ela deve acontecer adicionalmente se o juro for mesmo para baixo sem que haja uma recessão brutal e aí é benefício para as small caps americanas ligadas à economia real, é benefício para os mercados emergentes, é benefício para o Brasil em particular. É, por isso que os dados ganharam bastante peso agora, mais até do que nunca para realmente precificar se é o software ou o hard land, se for o software realmente quer ser um pouso suave, acho que seria muito positivo para a gente aqui no Brasil. Agora, vamos para as dicas, né? Vocês já falaram um pouquinho ali de diversificação no começo, que é importante nesses momentos de volatilidade, mas onde que vocês estão identificando as oportunidades, os setores aí de oportunidade aqui na Bolsa? Começa aí, filho, você que é o cara. Imagina, acho que certamente você poderia começar se esse fosse o critério, mas já que você me passou a bola, eu vou pegar. Olha, se esse ambiente estiver correto, se for uma desaceleração global, queda de taxas de juros, o grande barro brasileiro foi nessas ações cíclicas domésticas, né? Eu acho que aqui o bear market que existe nesses caras é um negócio muito longevo e muito brutal. Às vezes a gente olha o Ibovespa, mas está aí 128 mil pontos, não caiu tanto. É que nos últimos anos Petro, Vale e os bancões deram uma segurada na onda, mas se você pegar ali, Natura caiu 60, não estou falando nem daquelas small caps assim, non-profitable, nem estou falando daquelas empresas que são mais, que caiu porque ia cair mesmo e não tem fundamento, não tem balanço e tal, que tira esses caras, porque aqui é um negócio meio tóxico, mas vamos falar de empresona, Apivida, Magalu, B3, é 50, 60 de queda. E os fundos de ações com drawdowns, assim, quedas e níveis de resgate, que eu acho que eu só vi em 2008. Caras que são espetaculares, não é que as pessoas desaprenderam, ficaram menos inteligentes, claro que não, porque realmente foi um negócio avassalador o que aconteceu e aí começa uma profecia autorrealizável, porque a cota está caindo, aí o cara saca, aí o cara saca, o gestor é obrigado a vender, põe a ação mais para baixo, o ciclo vicioso continua. Então, esse cara está muito barato, esse cíclico doméstico, ele está sem muita exposição e ele é o maior beneficiado de juros menores. A economia brasileira, ainda é difícil encontrar um pouco as razões, mas objetivamente, ela cresce mais do que todo mundo esperava, a gente ia crescer menos de 1% no ano, vamos crescer 2,5%, e isso acontece há 5 anos subsequentes, todo mundo atribui essa história, estamos colhendo os frutos das reformas iniciadas pelo governo Temer e continuadas com o Bolsonaro, agora estão chegando aos efeitos. Acho que tem um efeito disso, isso é verdadeiro, mas acho que tem alguma coisa a mais acontecendo no ciclo global pós-pandemia, porque isso também aconteceu nos Estados Unidos. Os Estados Unidos também, o Drunken Miller falava isso em toda entrevista, com juros saindo de zero para 5,5%, é impossível que os Estados Unidos em 2023 não entrem em uma recessão. Então, não aconteceu. Então, a economia global também cresce mais do que o esperado e não acho que é por conta das reformas do Temer. É uma outra coisa que está acontecendo, a gente não sabe direito. mas objetivamente a economia cresce mais do que o esperado, as taxas de juros são menores. Então, se você pegar o preço-lucro desses caras, que o Bovespa está aí 7,5, 8 vezes, como o Gerson muito bem colocou, esse cara está quase dois desvios padrão abaixo da média. Então, está muito barato. Só que tem aquele meme, que Pedro Alvarez Cabral chegou no Brasil e viu lá e falou, a bolsa está barata desde 1.500, mais ou menos por aí, está barata há muito tempo. Mas tem uma coisa particularmente interessante acontecendo com esse cara, é que tenha na sua cabeça claro o preço sobre lucro, a métrica básica de valuation, mais elementar, mais simples, mas que ela é muito didática também. Como o Gerson falou, os resultados estão muito bons. Então, os lucros estão subindo, o denominador está subindo. Para o preço-lucro ficar igual, o preço deveria acompanhar para o mesmo múltiplo. E o que a gente tem visto no ano é o Ibovespa caindo. As ações na média estão caindo, não é só o Ibovespa, que é uma métrica muito ruim. O Small também está caindo. Então, o preço médio da ação brasileira cai, enquanto o lucro sobe cerca de 15. Então, a gente está tendo um derating, a gente está piorando a nossa avaliação de bolsa. Só que o juro médio é menor também e talvez seja menor ainda o juro de mercado para frente. Então, você deveria ter expansão do múltiplo. Então, o lucro sobe, então o preço deveria subir só para acompanhar o múltiplo, para que o múltiplo ficasse constante, mas o múltiplo deveria se expandir, na verdade, porque o juro médio é menor e não estamos vendo isso também. Então, eu acho que a maior atratividade está nessas cíclicas domésticas, sem precisar ir para coisa muito tóxica. Eu acho que tem empresas de altíssima qualidade, que a gente chama dos generais, que são os últimos a morrer numa guerra. Então, vou citar alguns nomes aqui, Itaú, com todo o conflito do mundo, mas não preciso dizer porque gosto da ação desde antes, tenho ação na física, mas Bepac, ação do BTG, Localiza, Cozã, Iguatemi, acho que são nomes que assim, Eletrobras, Eneva, também, mais uma vez conflitado, mas também já tínhamos ação há muito tempo, são nomes assim, que se beneficiam da queda de taxa de juros, entregam bons resultados e não tem porquê estar no preço que estão. Acho que esses são alguns dos nomes aqui para a gente ficar em coisas simples. Eu acho que o que a gente fala do It's All About Price, então, no final do dia, aquela velha história, você não quer trocar de carro, mas se alguém te ligar, acho alguém na rua oferecendo o dobro do que vale o seu carro, você vai vender. E em ações é o contrário, é a verdadeira. Então, carregar posições de bolsa nesse patamar de preço, hoje, a gente até brinca, em 2019, lá na crise, na reforma da Previdência, 100 mil pontos, todo mundo lá, na euforia, o Brasil, etc. A gente que faz conta fica com mais medo de alocar naquele momento da euforia do que hoje, olhando esses generais que passaram por N crises, N governos, N movimentos, e normalmente, pela lei, esses caras saem mais fortes das crises, porque quem está, eles consolidam o setor, eles fazem M&A porque tem caixa, eles conseguem ter mais poder de compra, de barganha, melhor a sua margem. Então, normalmente, essa turma sai mais forte lá na frente quando tem períodos de inverno que a gente passou. Então, acho que a boa notícia é isso, a gente não precisa inventar moda para ter ótimas ações hoje e o principal ponto também da minha visão é o carrego é bom. Então, hoje, você vai comprar nomes como o Felipe comentou, Itaú, Letrobras, Sabesp, você vai talvez ter 5, 6, 7% ao ano de dividendo para carregar papéis e o preço-lucro a dois padrões abaixo da média. Você tem um prêmio praticamente ali, porque se você tivesse zero de dividendo, aí vai vir aquela história, mas você tem o CDI, beleza, mas o CDI está 10,5, você não está para receber 7 para talvez dobrar o seu capital, que é o que a gente vê hoje de oportunidade, me parece uma conta razoável para sim. E, de novo, você não precisa comprar empresa que se lançou ontem, empresa que a turma ainda é um mercado que não é consolidado, você está comprando a líder no setor há décadas. A turma que gera caixa faz resultado há muito tempo. Então, isso me parece a principal dica, não precisa inventar moda, não precisa ser aquela empresa, aquela posição, uma tecnologia nova. Não, turma, vai no básico. O feijão com arroz está pagando muito bem no Brasil. Eu acho que essa é a história e o Felipe comentou bem, que a gente tem que aproveitar o que tem de melhor em cada país. Poxa, eu quero entrar em tecnologia, beleza, vamos usar a conta do BTG, vamos olhar o Nasdaq. Pô, quero ver o feijão com arroz aqui, dividendos, o Brasil é muito bom nisso. Então, dá para ter um portfólio que vai te pagar 5, 6, 7 yield ao ano num preço muito barato com potencial de receber esse caixa. Se não acontecer, agora, como o Felipe comentou, for daqui a um ciclo lá na frente, você vai ser bem remunerado por esse tempo, você vai reinvestir dividendos, você vai chegar lá nesse ciclo com uma posição maior nesse reinvestimento. Então, acho que a dica é essa. Não precisa inventar moda, escolher grandes empresas, que nomes que você conhece, que você consome, que está na sua casa, que está no seu carro, que está no seu dia a dia. E a turma hoje, muitas empresas brasileiras já viraram globais, que estão com exposição em dólar, que tem retorno, a gente viu aí, JBS com uma performance muito forte. Hoje, a própria Embraer estava com uma performance excepcional, a WEG com uma performance. Então, assim, o Brasil já ficou grande também nessas linhas e você vai comprar empresas muito estruturadas. São os generais que eventualmente, se essa turma morrer, talvez você vai estar com um problema maior que a gente já vai estar com outras preocupações aqui. Não vai ser isso que a gente vai estar conversando no podcast. Então, acho que a dica é que está no momento que você não precisa ter um estômago gigantesco para tomar risco. Você consegue tomar risco com um pouco de segurança. E até lembrando um detalhe, lembrando que dividendos são isentos de imposto de renda ainda. Bom ponto. Então, ganha ali e não tenha o imposto. E eu queria ampliar agora, nessa questão das oportunidades, nessa diversificação global. Existe também Estados Unidos, o Zéu Caminha? Existe algum outro país ali fazer uma diversificação regional? E também com outros ativos, nesses momentos de volatilidade? O que é bom ter ali na composição da carteira? Óbvio, vendo o perfil de risco de cada investidor, mas o que vocês veem ali? Olha, com certeza, a diversificação, o investidor entende muito bem que ele não tem que ter só renda fixa, ou só ações, ou só fundo imobiliário, ou só imóveis físicos. Então, é natural que você também não tenha que ter só uma moeda, nem estar só em uma geografia. Vale o mesmo conceito e se você pudesse ter outros planetas, inclusive, eu acho que você deveria ter, que ainda não acho que seja viável. Então, eu acho que, quanto mais diversificado você tiver, maiores devem ser os ganhos da diversificação. Para o mesmo risco, você consegue mais retorno, ou para o mesmo retorno, você consegue um menor risco. se fosse para escolher, acho que existe ainda esse excepcionalismo americano, eu acho que a economia americana, ela tem os seus problemas, está desacelerando, tem uma eleição agora, mas, honestamente, não acho que haja problemas muito grandes associados à eleição, pode ter volatilidade, pode ter ruído, mas eu não acho que, assim, bom, o S&P renovou várias e várias máximas nesse ano, então, não acho que um governo democrata seja um problema para o S&P, é só você ver o que está acontecendo. Ao mesmo tempo, um governo republicano deveria cortar imposto, isso deveria ser bom para a bolsa americana. As big techs têm os seus problemas? Imagino que tenham mesmo, mas, assim, a NVIDIA já caiu 35 da máxima, já começa, aí se você pegar, subiu muito, subiu muito, mas o lucro também subiu muito. Sim. Até nem tem o NVIDIA, mas, assim, as big techs, eu não sei direito quem vai ser o líder dessa história de inteligência artificial, mas eu tenho razoável convicção que vai emergir desse tech americano, vai ser por ali que a coisa vai andar. Até porque o nível de capex que tem que ser feito, só esses caras aguentam. O nível de dado que você... A barreira de entrada é alta. A barreira de entrada é muito alta, seja de capital, seja o nível... O tanto de dado que o Mark Zuckerberg tem a meu respeito é assustador, né? Então, assim, inteligência artificial é programação em cima do dado e aprendizado em cima disso. E, claro, processamento, tudo isso que você vai ter que investir nos chips e tal, mas, fundamentalmente, com o dado e com tecnologia você faz. E esses caras estão numa vantagem muito grande por conta disso. Então, eu ainda acho que... Não acho que haverá uma performance ruim, necessariamente, acho que esse ajuste poderia continuar acontecendo, mas o S&P é o melhor ativo da história do mundo, né? E aí você vai pegar... Talvez tenha um segundo melhor ativo em determinadas janelas temporais que é o índice de REITs nos Estados Unidos. Então, assim, você é meio... Não precisa inventar muita roda, né? De novo, compra um... Se você comprar um ETF de S&P, comprar um ETF de REITs nos Estados Unidos, eu acho que você vai estar muito bem representado nessa sua diversificação. E, é claro, eu acho que você também tem um ambiente que ele é incerto. Eu acho que, assim, a gente gosta de uma posição em ouro, a gente defende uma posição em ouro há muito tempo. Acho que o ouro, ele é um grande... Se beneficia da queda das taxas de juros real, ele é o head clássico contra problemas geopolíticos que estamos, né? Nesse ano super complexo, como o Gerson falou, dos conflitos armados que a gente não tinha há muito tempo. O Oriente Médio, estamos ali dançando na beira do vulcão todos os dias, a questão da Rússia não resolveu e se a China vier a invadir Taiwan, sabe lá, Deus, né? Aí abraça a criança lá e chora, porque não tem muito o que fazer. Então, o ouro deveria, não é à toa, né? Que ele está indo a 2.500 dólares e mais, né? Os bancos centrais diversificando as suas reservas, principalmente depois que os Estados Unidos congelaram as reservas russas, fica muito complicado para você manter a sua... Você sendo um país que eventualmente pode rivalizar com os Estados Unidos, você manter suas reservas em treasury se os Estados Unidos estão te dizendo que vai usar o dólar como uma arma de guerra. então você vai comprar outras coisas. Você vai comprar o ouro que não à toa está lá 2.500 dólares por onça, você vai comprar um pouquinho de Bitcoin, você vai tentar comprar metais, tentar diversificar de alguma forma. Então, acho que a posição de ouro ela tem essa função importante. Acho também que esse juro americano ainda tem que se aproveitar dessa renda fixa internacional de alguma forma, que acho que tem oportunidades aqui. E acho que um pouquinho de criptomoeda também, mas é muito bem dimensionado, alguma coisa para ter 0,5%, 1%, 1,5% no portfólio, nada além disso, mas eu acho que acaba sendo também um diversificador importante para as carteiras. Bom, acho que do modo assim, um pouco acrescentar muito boas colocações, acho que a gente queria só reforçar esse assunto, que acho que ainda é difícil para a gente conversar investidor brasileiro dessa importância da alocação em dólar. Seja direto em ativos, como o Felipe comentou, ou até mesmo manter uma posição de um fundo cambial, eventualmente qualquer que seja o ativo lá, muito pela proteção de poder de compra, que a gente imagina. Porque eu converso muito com o cliente e o cliente fala, ah, eu nem gosto de viajar, nem preciso me proteger do dólar. Ah, não, a minha empresa só trabalha no Brasil. E aí as pessoas não têm essa correlação que no mundo globalizado, todo mundo está exposto ao dólar. Quando a gente reclama, a gente diz, nossa, como pode o carro ter triplicado de presos? Como pode o almoço que eu vou aqui há 10 anos no mesmo lugar, agora está 3 vezes o preso? É o dólar. Então, ter uma posição em dólar hoje é uma grande proteção de poder de compra. Eu gosto de brincar que todo mundo deveria terminar o ano e dividir seu patrimônio pelo dólar e comparar com o ano anterior, na mesma conta, tudo em dólar. E aí sim, você consegue ver se você ganhou riqueza ou não. Porque olhar o nominal em moeda, sem ser o dólar, para mim, pode ser miúpe. Porque no final do dia, o que mede riqueza eu acho que é o dólar. Então, a gente, ah, poxa, ganhei 10% no CDI, dólar subiu 5%, você não ganhou 10%, você ganhou 5% na minha conta. Então, acho que é muito importante que os investidores tenham posição em dólar, em ativos, e acho que a boa notícia é que tem muito prêmio. A gente se investia lá para ganhar 2% ao ano, 1,5%. Realmente era difícil ver um CDI de 12% contra 1,5% lá. Agora você consegue comprar o título americano de dólar mais 6%, 6,5%, 7%, com nomes que você conhece. Então, você ganhar 7% de uso em dólar para estar protegido. E aí que eu acho que a grande vantagem do dólar é mesmo eu não consigo imaginar um cenário em que alguma confusão grande aconteça, uma escala de conflito e tal, isso já é ruim para o dólar. A gente já viu historicamente, não importa onde é a confusão, até mesmo quando der no estado da confusão, a turma corre para o dólar. E acho que, pô, a ascensão da China paralisada, a Europa, o euro, na minha visão ali, muito complicada, a situação hoje é o político da Europa ali, da zona do euro como um todo para mim. Então, eu não consigo imaginar um cenário super ruim que é assim, putz, eu devia ter que comprar dólar. Então, se está comprado em dólar, eu acho que é sempre um bom ativo, aí você vai calibrar o tamanho da posição e hoje você é bem remunerado para estar comprado em dólar lá fora também. Então, acho que uma dica é só para ter atenção ao câmbio. Só adicionar um ponto que é curioso, porque a gente olhava o dólar a 5, e falava assim, ah, está caro, aí foi para 5,20. Agora não vou mandar o dinheiro para fora, agora não vai, 5,30. arrebenta 5,80 e você está esperando ele cair de novo. Então, o dólar tem essa capacidade mesmo, você ser a grande reserva do mundo, é um poder muito grande. No epicentro, quando a Lehman quebrou, o dólar se valorizou, porque foi todo mundo comprar a Treasury. Então, o negócio realmente, quando ameaçava-se o colapso do capitalismo americano, a moeda americana se valorizou. Só os Estados Unidos acho que tem essa possibilidade. Então, estar em dólar é um grande benefício. e no combo de Brasil, eu acho que a moeda é o mais frágil. Então, você ter o escape, o ajuste se daria no câmbio. Então, eu acho que ainda é um head muito importante contra o Brasil. Bacana. E até lembrando, a gente sempre fala, essa diversificação global agora está mais fácil. A gente consegue no aplicativo, no celular mesmo. No mesmo aplicativo, na mesma curadoria, nível de serviço, atendimento, 24 horas. a gente está mais tempo no mercado, investir lá fora era um palavrão. Você mandava uns 35 pilhas de papel, você recebeu um extrato mensal, ligava para lá para fazer uma operação. Hoje, a mesma força que você comprou o CDB, você compra um bondo americano com dois cliques também. Manda o câmbio, faz tudo, calcula o IR. Então, assim, não tem desculpa para o investidor. vai gastar ao mesmo tempo de ver três stories no Instagram, dá para comprar uma posição lá fora hoje com a gente. Último comentário só sobre isso. Eu sou um, acho que o Gerson também, a gente faz parte desses alienígenas que gostam de bolsa no Brasil, esse bicho em extinção. Acho que a gente vai contratar um ciclo bom e vai, toda vez que o ouro morreu, aí o ouro vai para 250 dólares, 2.500 dólares, aí a renda fixa morreu, aí o juro vai para 13, agora a bolsa morreu. Daqui a cinco anos a gente volta a falar, mas circunstancialmente tem essa dúvida sobre a bolsa brasileira e tem um grande debate até acadêmico se a bolsa brasileira é um bom ativo ou não, se é remunerada adequadamente pelo risco ou não. Nos Estados Unidos não existe essa discussão, ali é muito claro que de novo o S&P é o melhor ativo do mundo e há 200 anos. Então assim, não tem muito porquê você não ter algum tipo de exposição à bolsa americana. Isso com a facilidade que a tecnologia oferece, com a qualidade da plataforma, com a qualidade dos produtos, é uma decisão irracional você não ter ao menos alguma parte exposta na bolsa americana. Legal. Bom, eu ia perguntar para encerrar o nosso podcast para vocês darem uma dica aí para o investidor. Tem alguma coisa a acrescentar ou a gente já abordou tudo? Acho que foi bem completo. Acho que a dica é ficar empolgado aí em notícias de qualidade, que é o que mais me preocupa hoje. A tecnologia trouxe vários benefícios como esse, poder investir lá fora com um clique. Mas no mesmo tempo também trouxe muita coisa que a gente não precisaria ficar lendo e gastando tempo e investindo, desperdiçando tempo e tomando decisão errada. Então, é sempre ter muita curadoria ali. A gente fala muito isso na pandemia, o pessoal ficou em casa, foi quando explodiu todos os morning calls, etc. E as lives, etc. E eu sempre falo que nessa parte, com certeza, menos e a mais. Então, assim, quem tem tal de interplugado somos nós aqui. os clientes que são engenheiros, médicos, têm os seus trabalhos, precisam ali ter pouco tempo investido em informação de qualidade. Lendo um relatório da Empiricus, conversando com o assessor aqui do BTG, lendo nossos relatórios aqui também do Research, que vai talvez existir nosso morning call que dura 15 minutos. É isso que ele precisa fazer. Não precisa ficar consumindo informação de amigo, de alguém ganhou, alguém sempre ganhou, né? Ninguém conta derrota, sempre ganhou. Então, só isso que eu acho que é a grande dica. O cenário não está, óbvio, só de brigadeiro, mas está com uma oportunidade gigante. Como que você consegue capturar isso? Sendo fiel à sua estratégia ali e consumindo informação aqui de qualidade. Então, é isso. Muito obrigada, Gerson. Valeu, prazer. Muito obrigada, Felipe. Foi ótimo. Obrigado a você. Então, é isso, gente. Lembrando, antes de encerrar aqui, como o Gerson falou, a gente tem diversos canais de conteúdo. E o BTG agora tem um novo canal no WhatsApp, BTG Pactual Research and News. que a gente também coloca ali análises, relatórios, notícias. O Felipe tem um canal também no WhatsApp, né? Felipe Miranda. Então, só acompanhar ali que é parte do nosso trabalho fazer toda essa curadoria aí de informações sobre o mercado. Muito obrigada e até semana que vem. Transcrição e Legendas Pedro Negri